O curso de desenvolvimento de games da Dunk Code é atualmente considerado o melhor do Brasil, pois promete realizar o som de qualquer criador iniciante, desenvolver seus próprios jogos e depois lançá-los no mercado em qualquer plataforma. Mas então por que grande parte do público parece não gostar do curso a ponto de odiar ou até mesmo pedir o dinheiro de volta? Nesse vídeo eu vou tirar essa e muitas outras dúvidas para deixar bem claro para você se o curso da Dunk Code é bom mesmo ou é uma fraude. Vem comigo nesse vídeo que eu te conto. Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play, aqui é o Max, manos e fulanos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais no desenvolvimento do canal e eu já vou direto ao ponto. Na minha opinião, se você é iniciante e está afim de criar o seu primeiro jogo, eu recomendo o curso da NoniClass, que é um curso bem mais linha reta. O que eu quero dizer com isso? Aulas direto ao ponto, aprenda a criar e depois lançar os seus jogos e ganhar dinheiro com eles. E o melhor disso é o preço. Muito acessível, na minha opinião. Os alunos do curso têm uma recepção muito positiva em relação a esse curso, têm uma série de vídeos que estão aí no card do canto superior da tela, caso você tenha interesse em conhecer, tá? Vale muito a pena. Agora sim, antes de tudo, gostaria de destacar que esse vídeo não tem intuito de te manipular, é simplesmente uma análise dos pontos negativos da Dunk Code. Mas isso não tira o mérito do curso, afinal existem milhares de pessoas que amaram o curso e outras milhares que odiaram. Mas no final, sempre cabe a você analisar se é a melhor opção para você no momento ou não. E seguir em frente, né? Vamos lá. A Dunk Code é uma equipe brasileira que promete te ensinar a criar e programar jogos completos 2D e 3D. E sim, a empresa cumpre o que promete, né? Se essa é sua dúvida, eu já jogo logo na lata aqui. A empresa cumpre sim esse objetivo. A maioria das críticas em relação a Dunk Code, pelo menos as que eu vejo, são relacionadas à didática, à orientação, à forma como o conhecimento que um criador de jogos deve ter é passado para os novatos. Sendo assim, difícil de entender, né? Porque no fim das contas, a linguagem de programação é difícil. Se você está pensando que criar jogos é dar um CTRL-C, um CTRL-V, copiar e colar, você vai se dar muito mal, porque tem toda uma caminhada para você entender como funciona a programação. E eu não estou me baseando aqui em opiniões aleatórias da galera. Normalmente, a galera que tem uma opinião formada e não gostou desse curso, fez o curso da Noni Class, ou outro curso, né? E gostou. Então, possivelmente, a quantidade gigantesca de módulos pode ser visto de forma negativa. Porque a Dunk Code tem uma quantidade gigantesca de módulos. E como demora muito para você atingir todas as aulas, isso pode ser sim visto de forma negativa. Já a outra reclamação que eu vejo muito também é a demora para chegar no objetivo principal. É claro que o conceito teórico é de suma importância também. Mas quanto mais demorar para criar o seu primeiro jogo, mais vai demorar para lançar e mais vai demorar para ganhar dinheiro. Por isso, parte das pessoas que adquiriram o curso acabam perdendo a paciência em assistir tantas aulas até chegar no ponto de realmente trabalhar com aquilo. Isso, como eu disse, pode ser visto de forma negativa ou, dependendo do conteúdo, dependendo das aulas, dependendo de como as aulas estiverem tendo impacto na sua vida, pode ser visto de uma forma muito, muito positiva. Outra reclamação é o suporte que não existe, entre aspas, né? Isso é um simples fato, eu não estou falando aqui que não tem suporte, não é isso, eu vou explicar. Isso é um simples fato de um curso de vagas ilimitadas. Usando o suporte automático, com respostas programadas, isso pode acabar demorando para o cliente chegar na resposta buscada desde o início, já que é uma área ilimitada de perguntas. Aí você me diz, mas Max, me dá um motivo para comprar o curso da Dunk Code. Simples, o motivo é mais simples do que você pensa. O curso é uma construção de carreira, digamos assim. Não é aquele mini curso, onde você vai assistir as aulas sete dias seguidos e já será um grande criador de jogos. Se bem que não existe curso assim, né? Mas não é um curso muito curto. É preciso ter paciência e praticamente fazer um estudo, além das aulas, se você quiser atingir o seu potencial máximo. Então é um curso mais a longo prazo. Realmente é um curso que tem muitas aulas e você necessita de um pouco mais de tempo para atingir todas elas e entender como funciona. E voltando lá na didática, pode ser que a orientação não te agrade, mas como eu disse, milhares de pessoas gostaram e milhares não gostaram. Então, estão divididos. Continuando aqui, pensando um pouco nessa didática, a gente tem uma questão sobre o 2D, onde você vai aprender sobre ele, tudo mais a construção ali até o fim. E depois você vai avançar para a linguagem 3D. Aí, meu amigo, é outro nível de programação. Então, se você tiver paciência e dedicação em aprender essas linguagens, você vai se dar muito bem podendo fazer dessa sua renda principal. Sério mesmo, eu percebi algumas pessoas, né? Que comentam assim a opinião e já fizeram o curso da Dunk Code e hoje ganham praticamente 2 mil reais por mês. Então, já transformaram isso na sua renda principal. Então, realmente funciona. Eu, como iniciante, recomendo o curso da NoniClass, se o seu orçamento estiver apertado e você quiser fazer tudo com mais agilidade, né? Chegar no ponto mais rápido, a NoniClass é perfeita, muito mais foco em iniciantes, é muito mais simples, vai direto ao ponto mesmo. E, como eu disse, muito mais acessível em questão financeira. E se você estiver mais em condições financeiras, o curso da Dunk Code vale muito a pena também, tá? Eu não vou ficar destacando aqui a vantagem que um tem e que o outro não tem. Os links dos sites oficiais estão aí na descrição do vídeo. Você que vai conferir, você que vai ler todas as informações e saber qual é a melhor opção pra você. Vai na boa. Se você não gostar de nenhum dos dois, né? O que eu acho improvável, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem problemas e você nunca vai perder dinheiro nenhum. Se você não gostar, o dinheiro é seu de volta, você pega o dinheiro é seu por direito. Maravilhosa? Comenta aí a sua opinião sobre eles. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, de quem assistiu o vídeo. Comenta a sua opinião sobre esse vídeo também, né? Se você achou que ele foi útil. E boa sorte pra todo mundo que for mergulhar no mundo da programação gamer. Ok? Deixa o seu like, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. Tchau.